A bola chega aqui no meio, Rafinha, procura alguém, procura Alex, procura o Maestro, ótima bola por baixo! É do Coritiba, Robinho! Alex, o Maestro, achou um passe espetacular para Robinho, que bola do Alex, deixou Robinho cara a cara! Se espera e la toca corta. E ademais o partido está para eso agora, no? Si, está para o show do Fenerbahce. O taco de Alex, o disparo, golazo! Gol, Tuncay! Gol! Golazo, golazo, golazo del Fenerbahce, golazo de Tuncay Rezio, tremendo disparo, ahora el equipo turco le gana 3 a 0, el Palermo Fenerbahce arriba en el partido. Pero ademais un muy lindo gol. Apia, Alex, verin pas, Tuncay'in koşu oluna, Tuncay gol durumu, Tuncay ve gol! Tuncay ve gol! Fenerbahce 3-2 öne geçiyor Depyascan'da. Verin pasla atak yaptı, savunmanın arkasına saktı ve gole attı Tuncay. Yaşanan sevinç, şimdi bir değişiklik daha Sivas Spor'da. Gökhan oyuna giriyor, Musa oyundan çıkıyor. Gökhan! Alex, Semih'i düşündü, Semih, Karic çıktı. Semih ve toparlarda Fenerbahce gol erken buluyor. Semih bu sezon 17. Golün gelişimini izliyoruz. Alex'in tek topu oynaması, Semih sağa çaprazda. Karic, Orkut. O jogador em condição já isolada. Alex'in meio, pra pena, chegou, vai fazer, bateu, é gol! Gol, 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 gol! Um toque mágico do Alex para o pena. Ele simplesmente topou no canto direito. Meio que agradasse aos olhos da torcida, né? Hoje, no primeiro tempo, pelo menos, tá bacana, tá legal. Daqui a pouquinho você comenta, Edson. Alex, mal no lance, Eurico. Olha o lançamento aí, Robinho! Gol! No coxa! Nesse primeiro tempo, para dar bola. Que lançamento foi esse? A bola quicou na frente do Robinho. A saída do Ney meio atrapalhado. De novo, a perna esquerda, calibrada. Robinho aparecendo. Um toquezinho. Alex. O que você acha que é um gol? Alex. O que você acha que é um gol! Alex, Alex ia criar Júnior, se quiser o Alex de novo, pena, boa bola, Alex, que toque pro Elenor pra fazer, goooooool! Gol do Palmeiras, que preciosidade o passe do Alex pro Elenor, e depois do chute final, saiu a bola com o Mota, tenta chegar a linha de fundo, fez o cruzamento, a bola com o Alex, de cabeça pro Márcio, vai pintar, bateu! O Márcio, na bola ajeitada pelo Alex, de cabeça, uma jogada que começou com o Mota na direita, veja só, bola ajeitada pelo Alex, chega o Márcio, na corrida, manda no canto, e faz... Gol! Gol do Chute, jogada no blu, é que choque, Alex'in asisti değerli futbol, 2 gol buldu Fenerbahçe... Fenerbahçe 2, Sakarya score 0, JEFFERRENOR, yakalamış... Pois é, esse adversário para Alex. É um cara de tópica que acolheteu. Devo ret learn by the血... Agora o lance do jogueteu na posição. Ele está esforzado com o jogueteu. Um erradinho no jogueteu. Por isso é que ele jogueteu. Frumos, um gol. Sim, o jogueteu na jogueteu. Corueteu! geheime na jogueteu! Chantelle! Chantelle, Chantelle! O melhor, eu acho que ele ali ao존 de Alex, 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 Diorum. É cansado de novo. Sói o topo de novo agora. Assim, ótimo balde a Alex, ele vai acertar. Bir de uma luta, o Sevil, o Sevil, Sevil, Sevil. Sevil, Sevil, Sevil. Sevil, Sevil, Sevil. Sevil, 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 Sevil. o maracanã o Fluminense sai na frente do Vasco o Fluminense com uma semana agitada perdeu para São Paulo foi afastado do Fluminense não foi comunicado oficialmente mas será amanhã olha o do Cruzeiro apertando bola para o Dudu a chance do gol tocou o do Cruzeiro o passe magistral de Alex para Dudu na saída do Júlio Sérgio de pé esquerdo Alex de Solce Stoho topun genitinho a bola gol Miros da Stoho olaiüstü gollerinden biri vida atıyor Kadıköy'de Fenerbaixce bir Gençler Birliği 0 Stoho o que espirigão ele é batido em cartilas Fernando do toque atrás para o Júnior Alex para o Rogério Rogério para o Alex vai embora o Alex encarando a marcação que linda bola olha o Marcelo olha o Marcelo olha o Marcelo Garcia aí vale o talento aí vale a criatividade o talento a categoria o Alex deixou o Marcelo Ramos da cara do gol e é o que dizia um artilheiro como Marcelo Ramos tem que... Tuncay'in baskısı Fenerbahçe atar gelişecek yine Alex topuk bası son derece güzel Tümer'in koşu burada ceza sahası gol posunda Burç kaleye gol geliyor gol geliyor Fenerbahçe dördüncü gol de vuruyor Fenerbahçe Fisk bir topuk bası Tümer karşı karşıya Burç'u Oğuzun müdahalesi yeterli onların toparlara gitti Tümer de üçüncü gol yaptı Tümer de üçüncü gol yaptı Sağ tarafta Kerim Bir kafa Alex göğsünü indirdi gol pozisyonu David gol 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 İşte Alex İşte David Ve Fenerbahçe ded ışık Bernatko Alex Just a long bowl Adriano Good shot for Brazil Adriano He takes Ricardo Gonzalez He kicks it Goooool Ya da The long bowl of Alex Adriano stops it Passes by Ricardo Gonzalez O que é isso? 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 O que é isso?